Na semana em que o Exército Brasileiro celebra 371 anos de história, o Comando Militar do Sudeste organizou uma exposição de material de emprego militar no tradicional Parque Ibirapuera. O objetivo da atividade foi apresentar as características da profissão militar e aproximar a Força Terrestre da Sociedade Paulista. A exposição foi dividida em diferentes pontos do parque. Os visitantes puderam conhecer a artilharia, aeronaves militares, as pontes da engenharia militar, carros de combate viaturas operacionais e históricas. Além disso, puderam conhecer um pouco mais sobre materiais de combate e de campanha. As crianças também tiveram a oportunidade de aprender brincando. Foi montada uma oficina de camuflagem. Mas o que fez sucesso foi a parede de escalada e a demonstração de motocicletas da Polícia do Exército. A exposição contou também com uma ação cívico-social em frente à Arena da Ponte de Fé, onde militares da área da saúde do Hospital Militar de Área de São Paulo transmitiram orientações de nutrição, saúde bucal, aferição de pressão arterial, fisioterapia e febre amarela. Informações de como ingressar no Exército Brasileiro foram transmitidas pelo Serviço Militar e por alunos da Academia Militar das Agulhas Negras, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, dos Centros de Preparação de Oficiais da Reserva e da Escola de Sargento das Armas. O Exército, as Forças Armadas, são o nosso maior símbolo de patriotismo. Eu acho fundamental que o Exército esteja próximo à população. Com esses eventos, acho que é muito importante para aproximar a sociedade, as crianças e para todo mundo mais perto e saber a importância que é enorme do Exército. As bandas marciais não ficaram de fora deste final de semana comemorativo. Dividindo horários com a Orquestra Sinfônica do Exército, as apresentações abrilhantaram a exposição em comemoração ao Dia do Exército. Bom, eu queria, nesse momento, que estamos tendo a sinfônica, a Banda Sinfônica do Comando Militar do Sudeste do Exército, transmitir a todos aqueles que colaboraram para essa maravilhosa exposição, alusiva à Semana do Exército, às minhas tropas da 2ª DEA, à minha Brigada Aeromóvel, à Brigada Antiaérea, à Brigada Erguera, a todos aqueles, a todas as unidades, os oficiais comprometidos. Eu digo sempre aos meus subordinados, vamos fazer as coisas com brilho nos olhos e colocando o coração. Isso eu vi de uma forma clara e contundente. Então, como comandante, eu me sinto extremamente realizado por ver que os meus subordinados entenderam a mensagem, se esforçaram e, principalmente, essa interação com a sociedade, que ama o seu Exército, que tanto nos dá credibilidade. E com essa exposição que nós tivemos no dia de ontem e continuando no dia de hoje, que nos deixa extremamente realizados. Viva o nosso Exército, viva o Brasil. Bandeirantes, tudo pelo Brasil.